Muito boa noite. Terminou agora o dia 2 do CNP Portugal. Estou com o principal líder deste dia 2, Javier Pascual, que é um jogador espanhol. Vou tentar falar um bocadinho português, espanhol, misturar um pouco. Javier, como é sido o dia 12 do torneio? Foi fantástico, já de por si venia muito bem na ficha, comecei com 285 mil, estava muito bem, e estou todo o dia constantemente subindo, 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 sempre com as boas, não me encontrei nenhum bad beat, nenhuma mão encontrada rara, e estou muito feliz, tudo foi roubado, a verdade. Costumas roubar o do CNP? Sim, tenho vários, e outros vários circuitos. Você teve algum resultado, alguma mesa final do CNP? Não, o ITM sim, mas o resultado do EFT já havia. Agora estamos perto dos premios? Agora especial primeiro. Mañana, na burbuja, você tem alguma estratégia? Você vai pressionar um pouco mais porque você tem vistas? Eu acho que é um bom momento para fijar o sol está aqui e tentar aporrear um pouco, tudo o que se pode. Claro que sim. Então, muita sorte para amanhã. Obrigado a todos vocês que foram a Freeports no PokerPay de Portugal. não se pode fazer algum momento por ser bom para amanhã. Tchau, senhora, porque se easierrais, né?